Olha como está a Flórida. Nenhum estacionamento funcionando. Deixa eu chegar ali na principal. Tudo vazio. As lojas todas fechando. Loja fechada. Onde é que você vê loja fechada nesse lugar? Aqui outra, tem a International Drive. Até que tem um movimento de carro, né? Mas assim, de um modo geral, tudo muito, muito vazio. É um dia de domingo na cidade do interior. Os carros só vão. Nenhum vem. Essas lojas todas ficavam abertas aqui. Algumas até 24 horas, né? E isso não estão ficando mais. Olha isso. International Drive. O que é 8 horas da noite? Olha o dia. É um dia lindo aqui hoje. Nadar. Nadar. Estilingue, tadinho. Nem funciona mais. Olha o estacionamento do hotel. Tem como fazer zoom aqui? Vai a cara daquele chininho, velho. Vai lá apagar 25 boletas. Olha. Olha o lobby do hotel. Deserto. Deserto. Está há 100 dias já. Tem bem menos uns 5 dias que está desse jeito. Vazio, vazio. Deixa eu ver aqui. Esse lobby do hotel fica lotado. E não é desse horário que o pessoal está se organizando para poder sair para jantar, né? Aqui, ó. O bar também do hotel. Vazio. Vazio, ó. Não tem ninguém. 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 Rapaziada, quase ninguém na repartição pública, tudo parado Tive que vir aqui dar uma olhada em umas coisas, mas não era nem que eu vim Acabei vindo, mas é isso aí galera, ninguém, parado E é isso aí, falou, não saia de casa, fica em casa, viu Vou ali agora passar só pra comprar uns alimentos, levar pra casa E vou mostrando aí pra vocês, valeu Então é nóis, tamo junto Música 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 Música